Hey pessoal, sejam bem-vindos ao meu guia de como conseguir um Ultras em Pokémon Let's Go Pikachu e no Let's Go Eevee. Bom, a primeira coisa que você precisa é estar em frente a Victory Road, um local bem próximo a Pokémon League, que você provavelmente vai estar próximo do fim do jogo, e você precisa das 8 Insignias que você também vai conseguir próximo do fim do jogo. Bom, tendo esses dois requerimentos, estando próximo a Liga Pokémon em Victory Road e as 8 Insignias, nós vamos entrar aqui nessa caverna, onde vai nos levar para um certo caminho cheio de Pokémons. É recomendado... Nossa, já tô dizendo. É recomendado você usar o Repel. Eu não vou estar ensinando também a como você vai conseguir desativar essas barreiras que... Mais uma vez, eu vou tentar esperar esse cara virar porque eu não lutei contra ele. Você vai querer desativar essas barreiras que eu acabei de passar por cima de uma com os puzzles de pedra, que eu não vou estar ensinando aqui, pois o foco desse vídeo é justamente o Moltres. Então, eu não vou estar ensinando, eu sinto muito como passar por esse puzzle de pedras. Ele é bem fácil, você encontra em qualquer lugar, mas aqui o foco, mais uma vez, é o Pássaro Lendário. Já estamos chegando praticamente na metade do caminho, você vai querer subir isso daqui. Cuidado com os Pokémons, mais uma vez, recomendado o Repel porque esse lugar é cheio deles, principalmente se você estiver num Chain. E bom, seguindo aqui para a esquerda, nós vamos encontrar ela mesma. Ela vai te dar heal se você precisar para enfrentar o Moltres ou sequer para enfrentar a Liga Pokémon, mas lá na Liga Pokémon tem sequer... Como eu ia dizendo, lá na Liga Pokémon tem como vocês curarem. Então, é só para você enfrentar o Moltres. E falando nele, aí está o camaradinha. Ok, Moltres, vem com tudo, porque eu sei exatamente que habilidade vai acabar com você em pelo menos dois rounds. E mais uma vez, se o seu Pokémon estiver acima de, sei lá, nível 60, você não vai ter nenhum problema em pegar qualquer um dos três Pássaros Lendários, já que todos eles são nível 50. Então... É, e se você quiser saber como pegar os outros dois Pássaros Lendários, o Zapdos e o Articuno, apenas vá na minha Playlist. Então, espero até o fim do vídeo, pois tem também a recomendação dos vídeos deles. Eu já fiz um guia de como pegá-los. Também farei outros guias, como como conseguir experiência nesse jogo, o melhor jeito. Como conseguir dinheiro, o melhor jeito. Então, apenas fiquem aqui, que vocês vão ver bastante coisa sobre Pokémon Let's Go e também sobre a minha série, onde estou cobrindo o jogo inteiro. Bom, agora só temos que capturá-lo depois de uma batalha, que você tem que capturá-lo em um período de cinco minutos. Agora, eu só tenho que usar essa Master Ball, que é extremamente roubada. Então, com 100% de chance, nós iremos capturá-lo. Vem pra mim, Moltres! Isso é um pouco awkward, mas enfim. Bom! Tendo acertado a sua Pokébola, provavelmente você não vai querer usar uma Master Ball, porque, bem, ela é super rara e não é tão difícil, assim, conseguir um Pássaro Lendário, Moltres, acho que o Nozapdos. Nós vamos conseguir um pouco de experiência na área de mais, mais uma vez. E estaremos com o Moltres na nossa Pokédex. Então, é basicamente isso. Se você seguir os meus Pássaros, você vai conseguir encontrar o Pássaro, sem problema nenhum. Mais uma vez, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva pra conseguir ver outros guias de Pokémon Let's Go, ou até mesmo a minha série traduzida e tudo mais. Bom, eu espero ter ajudado vocês. Se vocês puderem, por favor, divulgar esse vídeo com qualquer amigo seu. E eu conto com o seu like também, é claro. Bom, muito obrigado por assistirem. Bom trabalho, Pikachu! Você foi o essencial para a sua luta contra o Moltres. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.